Estamos de volta para falar para você de mais um Mega Feirão Mavel Veículos, onde você vai comprar o seu carro sem dúvida nenhuma. Mostra aqui para mim, 49º Mega Feirão Mavel, nessa sexta-feira dia 2, nesse sábado dia 3 e nesse domingo dia 4 de outubro, porque afinal de contas estamos no mês da criançada, né? Outubro chegou e nós vamos festejar de verdade o mês das crianças com mais um Mega Feirão Mavel, edição de número 49. As melhores condições, muitas ofertas, promoções imperdíveis, pipoca, algodão doce e pula-pula para a garotada e muito mais. Sem falar, pode voltar para cá, sem falar que nós estamos falando da Mavel. Quando a gente fala da Mavel, a gente fala de qualidade. Olha o mundo de carros que tem aqui. É demais, né? Eu sempre gosto de falar do mundo de carros, porque é muito carro, são mais de 300 veículos à sua disposição. Olha quanto carro que tem aqui. Agora eu vou mudar a imagem porque a gente vai mostrar a moto também. De repente você precisa comprar uma moto? Aí, mostra as motos. Isso. Rapaz, não acaba mais. Vai passando moto, vai passando moto, vai passando moto. Olha quanta opção você tem aqui. Bacana, né? Muitas opções, variedade, qualidade, procedência. Todos periciados, todos os veículos periciados, tudo numa boa, tudo de qualidade. Pode voltar para cá. Quando a gente fala para você de Mavel veículos, a gente fala de qualidade. E como que a gente vê se tem qualidade ou não? Simples. Mostra de novo essa faixa. 49º Mega Feirão Mavel, edição de número 49. 48 já deram certo, foram o maior sucesso. Esse vai ser também o maior sucesso. Edição de número 49, 49º Mega Feirão Mavel. Se você está precisando de um novo carro, de um carro novo, você tem que fazer o quê? Tem que vir para cá. Mavel, quer economizar? Então vem para cá e leva um carro novo, ou um novo carro para a sua casa. Legal, né? Música